Canta irmão, canta meu irmão Que a liberdade é hino e o homem a certeza Com dignidade enterra a semente No pó da ilha nua No despenhadeiro da vida A esperança é do tamanho do mar Que nos abraça Sentinela de mares e ventos Perseverantes entre as estrelas E o Atlântico Em toa o cântico da liberdade Canta irmão, canta meu irmão Que a liberdade é hino e o homem a certeza Que a liberdade é hino e o homem a certeza O problema é o homem a certeza A liberdade é hino e o homem a certeza